Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A dona Albertina, de 56 anos, vem à consulta com o seu médico de família porque quer fazer análises gerais. Tem sido saudável? Tem um índice de massa corporal normal? Não fuma e não faz medicação crónica? Caros colegas, na vossa opinião, nesta consulta, o médico de família deverá ou não realizar aconselhamento dos estilos de vida saudável? Por exemplo, atividade física, dieta, álcool, aconselhamentos sobre o sono, saúde mental? Qual a vossa opinião? Pois bem, este quiz vem a propósito de algumas conversas e apresentações interessantes ocorridas na edição deste ano do Congresso Europeu de Medicina Geral Familiar, a Wonka Europe Conference de 2024, que teve lugar em Dublin, na Irlanda. Como sabem, estes mega congressos são sempre multitemáticos e os conteúdos a que vamos sendo expostos podem variar. Tudo depende das sessões que escolhemos assistir e participar. Dos vários temas que suscitaram o meu interesse, destaca um tema que foi focado sob diferentes perspectivas. E o tema será este, que eu vou designar desta forma. Como rentabilizar o tempo dos médicos de família? Como aproveitar este recurso altamente diferenciado, que é o médico de família, da forma a que ele ocupe o seu tempo em cuidados de alto valor, em vez de o desperdiçar em cuidados de baixo valor? Nesta linha de pensamento, destaca uma keynote feita pela professora Susan Smith, professora de Medicina Geral e Familiar do Trinity College de Dublin, e que, citando o artigo Autosave to NHS General Practice, referiu que aquilo que os políticos e jornalistas pensam e imaginam sobre as atividades dos médicos de família é que metade das consultas são consultas de decisões rápidas e simples. E na outra metade, o médico de família limita-se a referenciar para as consultas hospitalares. Contudo, a realidade é bem diferente. A realidade é que, em média, cerca de 1 em cada 10 pacientes são encaminhados. Cerca de 2 em cada 10 são simples. E os restantes sofrem de problemas de longa duração e intratáveis, como a dor crónica, a ansiedade crónica, a depressão, agravados ainda por uma série de circunstâncias sociais, complexas e doenças físicas. Ou seja, a realidade é muito diferente daquela que muitos jornalistas e políticos, entre outros, julgam que é. O médico de família passa grande parte do seu tempo a gerir e a tomar decisões sobre situações complexas e só ocasionalmente se tomam decisões simples e rápidas ou se faz simplesmente uma referenciação. Como tal, o tempo do médico de família é um bem escasso e limitado. E o médico de família vê-se muitas vezes assobervado com tarefas de baixo valor, aquilo que os ingleses designam por low value care, que lhe retiram tempo para cuidar de quem mais precisa. É o que acontece, por exemplo, com tarefas burocráticas, com certas atividades preventivas ou até com certas consultas de vigilância de doentes crónicos estabilizados. Doentes crónicos que estão bem e que, nesse momento, nem precisam de cuidados e vêm à consulta por mera vigilância. Um dos temas debatidos no Conselho Europeu deste ano, o órgão que reúne os colégios dos vários países que constituem a One Care Europe e as suas networks foi se faz sentido o médico de família ocupar o seu tempo em intervenções de estilo de vida em contexto de prevenção primária. E também na reunião do Europrev, realizada no âmbito desta One Care Europe Conference, esse tema foi debatido. Há uma corrente no seio da One Care Europe que tem vindo a ganhar força que defende que o médico de família não deve desperdiçar o seu tempo em intervenções de estilo de vida em contexto de prevenção primária. E os defensores desta posição apontam três principais motivos. Primeiro, não existe evidência que mostre que as intervenções de estilos de vida em prevenção primária sejam eficazes. Segundo, que este tipo de cuidados são cuidados de baixo valor. E terceiro, que os médicos de família devem dedicar o seu tempo a cuidar de quem precisa mesmo de cuidados, ou seja, de quem está doente. Ora, as atividades de prevenção primária e até as de prevenção secundária, como os rastreios, dedicam-se a pessoas que estão bem, não estão doentes. Durante o debate, a colega neerlandesa do Europrev referiu que no seu país, devido à forte pressão que os médicos de família estavam a sentir por parte da classe política relativa ao papel dos médicos de família nos estilos de vida dos seus pacientes, a Associação de Médicos de Família dos Países Baixos decidiu desenvolver uma Clinical Practice Guide para esclarecer o âmbito da intervenção dos médicos de família em relação aos estilos de vida e com orientações práticas como ajudar os doentes a mudar o seu estilo de vida. É um documento que vale a pena ler e consultar, colegas. Nós vamos partilhar o link de acesso a esse documento com este episódio. Está em neerlandês, mas usando o Google Tradutor, aquele velho truque, conseguimos uma excelente tradução para inglês. E é muito interessante e curiosa a estratégia que os nossos colegas dos Países Baixos usam. Eles começam por reconhecer a importância dos estilos de vida como fator determinante da doença e saúde e consideram que o médico de família tem o papel de sinalizar, discutir e motivar. Mas quando? Em que circunstâncias? Sobretudo quando um fator relacionado com o estilo de vida contribuir significativamente para a queixa que o doente apresenta, para o motivo de consulta, para o motivo de pedido de ajuda ou para a doença que o doente apresenta. Ou seja, não em prevenção primária. A recomendação é que o médico de família assinal e nomeie esse fator. Se o doente estiver aberto a isso, o médico irá motivá-lo a mudar o seu comportamento. Na maioria das situações, apenas a sinalização, a discussão e uma breve motivação podem ser consideradas como a oferta básica. E em muitas dessas situações, o médico de família pode também delegar no enfermeiro ou enfermeira ou recorrer a outros serviços locais ou regionais como paramédicos ou serviço social, nutricionistas, profissionais relacionados com a atividade física, enfim, tudo isto em função da disponibilidade e realidade local. O caso da secessão tabágica é uma exceção, segundo esta Clinical Practice Guide, pois aqui o papel do médico de família não termina após uma breve motivação, ou seja, a tal oferta básica não é suficiente e necessita, quando o paciente está disponível para tal, de uma abordagem mais prolongada e devidamente programada. Segundo esta Practical Guide, não fazem parte dos cuidados dos médicos de família, outras intervenções relacionadas com o estilo de vida que possam estar indicadas, mas não diretamente relacionadas com os cuidados que estejam a ser prestados no momento. Nessas situações, mais uma vez, os pacientes devem ser referenciados para outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos ou outros. E também não fazem parte dos cuidados dos médicos de família, segundo esta Clinical Practice Guide, a prevenção orientada para a população, ou seja, aquela prevenção mais comunitária, aquilo que poderíamos chamar a prevenção primordial. Isto também não é tarefa do médico de família. Além destes statements, este Practical Guide também apresenta várias ferramentas, por exemplo, Conversation Technics and Tools, ou seja, ferramentas de comunicação clínica e abordagem motivacional, estratégias de abordagem passo a passo e outros recursos. Mas achei que valia a pena partilhar isto convosco, sobretudo pela reflexão que nos proporciona face à realidade do médico de família no nosso país. Por vezes, vivemos enredados num certo paradoxo, que achamos que estamos sobrecarregados, que o médico de família não tem tempo para tudo, o que lhe é pedido, mas, por outro lado, vamos resistindo ao envolvimento de outros profissionais nos cuidados de saúde, aos nossos pacientes, à delegação de tarefas ou até a uma reorganização da forma como prestamos cuidados. Por exemplo, há colegas nossos que criticam o envolvimento de profissionais como farmacêuticos no processo de vacinação, ou criticam a vigilância partilhada da gravidez saudável e de baixo risco com a enfermeira de família. Por outro lado, também temos uma sobrecarga de cuidados de baixo valor no nosso dia-a-dia. Devemos fazer os aconselhamentos preventivos todos a todos, tudo direitinho, muitos deles em prevenção primária e sem evidência científica de que isso traga realmente uma mais-valia para a saúde dos nossos pacientes. Um outro tópico, os rastreios oncológicos. Cá está, os rastreios também são uma forma de prevenção orientada para a população. Os programas de rastreios oncológicos de base populacional podiam e deveriam sair do âmbito da consulta de medicina geral familiar. Os rastreios de base populacional são claramente do âmbito da gestão da saúde pública e nem sequer faz sentido existirem indicadores a avaliar as equipas de cuidados de saúde primários ou os médicos de família nesta área. Aqui, ainda por cima, a adesão a um rastreio deve ser sempre voluntária, pois as pessoas estão bem e existem vantagens e desvantagens ao se someterem a um teste de rastreio. Portanto, nem sequer é ético pressionar as pessoas a fazerem determinado teste só para cumprir um indicador. Com frequência, olhamos para os nossos colegas médicos de família dos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega e até Países Baixos e pensamos quem nos dera ter a qualidade de vida que eles têm. Mas depois, somos incapazes de tomar as atitudes que eles tomam para defender a medicina geral familiar, os seus pacientes e a qualidade de vida de todos dos seus pacientes, mas também deles próprios, dos médicos de família. E se é verdade que essa qualidade de vida pode passar pela questão remuneratória, também é verdade que passa muito pela forma como eles organizam a sua atividade e a sua prática clínica. Talvez esteja chegada a hora de pensarmos bem, pensarmos fora da caixa e procurar uma estratégia para reduzir drasticamente os cuidados de saúde de baixo valor e permitir que os médicos de família, este recurso precioso da nossa sociedade, dediquem mais do seu tempo àquilo que verdadeiramente importa. Voltando às sessões da Wonka Europe Conference, mais iniciativas para aliviar a carga de trabalho e facilitar a gestão do dia-a-dia. Uma iniciativa do Reino Unido, o E-Consult, um portal que esclarece dúvidas sobre saúde, foi montado na altura da pandemia e conseguiu reduzir um número muito considerável de consultas nas unidades dos cuidados subprimários do Reino Unido. E ainda outro exemplo, mais uma vez vem dos Países Baixos, uma iniciativa algo similar a esta do Reino Unido, o E-Consult, mas mais avançada, aquilo que os colegas designam por Views Arts de GPT, ou seja, uma ferramenta que também esclarece dúvidas dos pacientes para a utilização dos próprios pacientes, mas já com recurso a ferramentas de inteligência artificial que está prestes a ser lançada. E, finalmente, quero referir uma apresentação interessante, inspiradora mesmo, talvez das apresentações mais inspiradoras a que assisti nesta Wonka Europe Conference, sobre saúde planetária e sistemas de saúde sustentáveis. Mais uma vez, a redução de cuidados de baixo valor, assim como a redução de testes desnecessários, do sobre-diagnóstico associado a rastreios e do sobre-tratamento, tudo isso contribui também para a saúde planetária. Caros colegas, em relação ao nosso quiz, desta vez, não existe propriamente uma resposta correta ou incorreta. apenas diversidade de opiniões e diversidade de perspetivas. Admito que a resposta seja algo fora da caixa, até pelas vossas respostas ao quiz que estamos a receber, a grande maioria de vocês considera que sim, que o médico familiar devia realizar os aconselhamentos preventivos, mas, se seguirmos a perspetiva das organizações nórdicas de medicina geofamiliar, então deveríamos dedicar o nosso tempo a prestar cuidados de alto valor e aí, na consulta da dona Albertina, o médico de família não deveria realizar aconselhamento de estilos de vida saudável, pois eram aconselhamentos em prevenção primária e, segundo os colegas, não existe evidência científica que sustente esta prática. E ainda, outro argumento que surge neste debate é a ideia de que estes aconselhamentos não acarretam dano. Também não é bem assim, pois podemos estar a interferir em comportamentos sociais que afetam o relacionamento das pessoas em sociedade e até, possivelmente, o bem-estar emocional e a saúde mental das pessoas. Pois bem, com este episódio partilhamos então o link de acesso ao tal Practical Guide to Lifestyle dos nossos colegas dos Países Baixos e também o link de acesso ao tal artigo referido pela professora Susana Smith. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até o próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.